A gente vai assistir agora um documentário, tá? A gente tem aqui o professor Roberto, que está promovendo a educação. O professor aqui é a turma de pedagogia da UBA, o Instituto de Educação Urbana, aquela aliás do professor Alessandra. São duas turmas aqui. Legal. Então, pessoal, o negócio é o seguinte. Existe uma comissão chamada comissão para as comemorações dos centros de Almaranhão. Então, a gente tem um site. É bom você sair passando esse material. Tem um site na internet chamado dhneto.org.br. Tudo que está aqui. E a gente está falando. Exposição, música, maqueta eletrônica, tudo em um lado. E tem um detalhe muito legal que agora, no dia 4 de novembro, nós vamos fazer um grande seminário lá no IFRM sobre os 100 anos de Djalmaranhão, chamado Três Dimensões de Djalmaranhão. E vai trabalhar a questão da política, a questão da educação e a questão da cultura. E muitas pessoas ainda que são sobreviventes daquela época vão estar sendo palestrantes, como Geniberto Campos, como professor Paulo de Tasso Fernandes. Então, quer dizer, quem ainda está vivo? E a gente também está... Lembra daquele poema de Brecht? Que fala, que todo mundo fala dos faraós e das pirâmides, mas não fala dos operários? Então, a gente está trazendo também pessoas, as professorinhas de pé no chão, que vão participar. Porque todo mundo fala só das autoridades, mas ninguém fala nem das professorinhas, nem dos alunos. Então, a gente está também trazendo, no acampamento de pé no chão, por incrível que pareça, o construtor José Ribamar de Oliveira ainda está vivo e vai estar participando disso. Acabou a história, né? Então, quem quiser participar, vai ser no dia 4 de novembro, quarta-feira, a partir das 16 horas, no IFRN. Na quinta e na sexta, continua no IFRN, mas na parte da manhã, entendeu? Então, vai ter toda uma programação... Vocês são da onde? Da UPA. Quem não estiver aqui em Natal, é só acessar a internet que vai ser transmitido. É só você entrar na página, vhnet.org.br barra de japa. O que é que eu tenho que fazer disso? Bom, nós fizemos um negócio muito legal, que foi o seguinte, os acampamentos de pé no chão...